Música Ei, o nego olhou, parou na minha fixou Ixi, essa mina trans é linda assim, ela trincou Vim na ginga, sou, sim, sou, estou em som Sinta a brisa e a leveza de levar no voo Ding, jingle, brinde som, outro love no ringue Retoco o batom, reforço no baseball Baby, kiss me, sei que me distingue A música vai, ele se joga e vem no meu swingue Onde quer quem vai, ele vem atrás de mim Tira onda e seu olhar, fica me dizendo sim Tem sinais, não adianta demorar, pois sabe, eu tô afim A gente junto incomoda, se confia Chamou, chamou atenção, mil notas de bobeira No chão com a ginga brasileira, vem, vem na intenção Rulou muita emoção, saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão, acho que é brasileira Vem, vem na intenção, rola muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira, vai Break it, break it down, break it down, break it down Tá insana, caramba, mana, olha que coisa insana O boy chegou na encolha, quis me levar pra cama Vou confessar, seu olhar é beleza ou exagero Fiquei parada na sua, moleque, estrangeiro Então vai, me mostra como faz E se eu fechar com dano e gruto, sai pedindo mais Correu atrás, vício na ginga brasileira E saideiro que eu quero é quebradeira, vai Onde quer que eu vá, ele vem atrás de mim Tira onda e seu olhar, fica me dizendo sim Tem sinais, não adianta demorar, pois sabe, eu tô vindo A gente junto incomoda, seu convite Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão, acho que é brasileira Vem, vem na intenção, rola muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão, acho que é brasileira Vem, vem na intenção, rola muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira, vai Break, break it down, break it down, break it down, não Tu não me engana, na minha mente eu tenho gana Daqui ninguém me tira, eu quero quebradeira, insana Um bumbum batendo, moço vem me dando zoom Não vou sair contigo, eu quero mexer o bumbum Eu quero mexer o bumbum A gente vai mexer o bumbum A gente vai quebrar o bumbum Tu não me engana, na minha mente eu tenho gana Pronta pra começar Deixa eu contando em torna, bota a pista pra quebrar Vem, vem na intenção, rola muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira Chamou, chamou atenção, eu não tô de bobeira Ficou, ficou no chão, acho que é brasileira Vem, vem na intenção, rola muita emoção Saideira, nada, eu quero quebradeira, vai Eu quero quebradeira, eu quero quebradeira Sempre eu quero quebradeira pra me divertir Salve, salve galera, aqui quem vos fala é Dana Lisboa Estou aqui no estúdio, show livre Teve um show maravilhoso Junto com meus dançarinos Meu DJ e produtor Produtor Nelson Di E o nosso baixista Samuca Vem assistir, vem conferir E inclusive todas as músicas estarão disponíveis nas plataformas digitais Quer conferir? Então vem